Boa tarde amigos, então hoje vamos ter aqui uma atualização de uma bateria. Esta é a versão de bateria de uma Renault Kangoo das primeiras gerações, baterias semelhantes às dos Nissan Leafs MK1, está aqui a Kangoo, está aqui a bateria, as células de primeira geração, nesta unidade a disposição é bastante diferente dos Nissan Leafs, como se pode ver, em duas fieiras, temos aqui o grupo de contactores, tem uma unidade de BMS aqui, e depois do outro lado tem outra unidade de BMS, a disposição é bem compacta para caber debaixo da carrinha, e depois aqui por baixo tem a ficha de ligação principal, a caixa é toda em alumínio, fundido, muito sólida, e o que se vai fazer, vai ser retirar estas células, que são originais de pressão de 22 kW, para colocar células da Nissan Leaf de 40, duplicando assim a capacidade. Ok? Então já é isso, até já! Tchau! 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 Bom dia, amigos! Aqui temos o novo pack para a Cangu, com as novas células de 40 provenientes de um LIF 2.0, de 40. As ligações estão como de origem, com as unidades de BMS originais também, cabelagem original. Com os sensores de temperatura posicionados também, do lado e do outro lado também, sensores de temperatura nas posições originais. E a caixa está pronta para ser fechada, tem ali a tampa, para ter uma autonomia duplicada na mesma caixa, apenas mudando o conteúdo das células e fazendo as adaptações necessárias para que as novas células encaixem no mesmo espaço. Obrigado, bom dia! Amigos! Ora, temos aqui a nova Cangu renovada, de 2013, que originalmente tinha a bateria de 22 kW oficiais. Atualmente, com o passar do tempo, essa bateria já estava com cerca de 16.5 kWh, o que lhe permitia ter uma autonomia de cerca de 100 km, que já não era mau. E agora, com a nova bateria de 40, vamos ver como é que se está a portar. Ligar a carrinha, go, e está na reserva. A particularidade é que ela fez 90 km até dar o primeiro sinal de reserva, que é quando começa esta linha vermelha. E depois daqui até aqui, andou mais 60 km. até agora. E vai continuar a andar, porque a tensão destas células que tem atualmente, tem uma curva de descarga um pouco diferente do que as células originais. Portanto, a carrinha, como ninguém lhe disse nada que tinha sido trocada a bateria, pensa que ainda tem a bateria original e está a fazer um pouco o cálculo errado. Ainda tenho mais uns 30 e tal quilómetros, 40 para fazer, com a particularidade de que tenho uma cargasita de cerca de 300 kg na traseira e a carrinha está na reserva, supostamente. As tensões das células estão por cerca de 3.6V. Por isso, agora é continuar com estes toques a cada 10 segundos, mas continua a andar. Vamos seguir caminho. Até à próxima. Ora bem, final do percurso de hoje. Distância percorrida com as novas baterias na primeira viagem foram 190 km. Estimativa de autonomia já não existe há muito tempo. Instantâneo e atual também não. A média foi 12.6 kWh por 100 km. Consumo, acho que gastou tudo o que tinha, obviamente. 24 kW e ainda mais, gastou mais, obviamente. Média de velocidade e distância percorrida. Nada mal para uma carga extra no compartimento de carga de 300 kg. Não está mal. Até à próxima.